Agora o nosso assunto é Carnaval 2023. A gente vai conhecer um pouquinho mais de uma das escolas que vai desfilar no Carnaval de Belém. Dessa vez a gente vai te apresentar a Associação Carnavalesca Xodó da Negra e quem foi lá conferir e conversar com a diretoria foi o Diogo Puget. Vamos ver? Parece repeteco, mas não. É que o Sem Censura todos os dias está trazendo uma atração do Carnaval paraense que a TV Cultura vai transmitir. E hoje nós tivemos a oportunidade de receber a galera do Xodó da Negra. Estou aqui com a principal porta-bandeira e que traz como nome artístico graciosidade. Fala para a gente um pouquinho do desfile de vocês. O que é que vocês vão levar para a avenida com o objetivo de encantar o público presente? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, agradecer o Portal Cultura e dizer que o Xodó da Negra vem com o enredo espé, Esperar e Esperança. Aqui a gente vai falar da esperança de dias melhores, que veio desde o surgimento da Caixa de Pandora, de onde saiu todas as desgraças. E veio a esperança dos dias melhores e também a esperança do Xodó da Negra ser campeão do Carnaval, né? Desfile de Belém. Com certeza esse deve ser o principal objetivo. Agora, fala para a gente de que forma a comunidade também abraçou o trabalho de vocês. Questão de números, quantos brincantes vocês estão pensando em levar? Questão de alegorias, os carros? Pois é, a comunidade, quando o Carnavalesco anunciou esse enredo, a comunidade abraçou muito. Foi um enredo muito esperado pela gente. Mas que a gente veio também de uma pós-pandemia, né? Todo mundo com saudade, né? Todo mundo com saudade. O enredo, acho que veio tudo a calhar. Nós vamos com 1.200 brincantes, 3 carros alegóricos, 2 casais de mestre-sala e porta-bandeira, um Porsche Andarte, mais 170 ritmistas numa bateria, mais a lá das baianas, que também tem uma novidade, sendo que as próprias baianinhas da comunidade, né? Que são netas, filhas das baianas. Olha que legal. Nós vamos levar a lá das baianinhas também, né? A lá dos passistas, a lá dos amigos. E tá, o xadô da nega vem pra brigar pelo título, né? Com muita esperança de ser o campeão do Carnaval de Belém. Tá certo. Então a gente vai ficar com essa expectativa e durante a transmissão do Carnaval, vai saber se de fato todo esse brilho, toda essa alegria de fato vai se concretizar. E a gente espera que sim. Sucesso pra vocês na avenida. Obrigada. Xadô da nega esperar vocês dia 12 pelo Portal Futura, que vai estar transmitindo o desfile. Segundo escola, tá bom? Legal. Tá feito o convite. Então eu volto com você, Ana Paula e Felipe, aí no estúdio. É, Diogo. Olha, meu amigo, tu tá te dando bem, né? Tá te tornando especialista em Carnaval. Tá passando por tudo que é escola, falando com todo mundo. Tá muito bom. E eu tô adorando isso. Tá. Tchau.